E aí galera, beleza? Na dica de hoje eu estou trazendo um pequeno assunto que eu tratei dentro de uma live, então se você perdeu esse assunto dentro da live, aproveite que você vai ter esse trecho já cortadinho para você assistir. Grande abraço! A minha dica principal é a seguinte, primeiro controle a ansiedade, tá? O maior problema nos dias atuais, quanto aos estudantes de música no geral, é a ansiedade. A gente tem as redes sociais aí com um monte de gente tocando bem pra caramba, muita coisa acontecendo, então o povo está muito ansioso, o povo quer pegar o instrumento hoje e quer sair tocando amanhã. E o saxofone é um instrumento que ele, assim como muitos outros, ele exige contato. Por exemplo, tem gente que fala assim, ah Elias, mas eu comprei um violão e comecei a tocar. Um amigo meu, violonista profissional, ele sempre falava o seguinte, o violão é um dos melhores instrumentos para você tocar mal. Ou seja, a pessoa acha que porque pegou o violão, foi lá na banquinha, comprou uma revistinha lá e começou a dedilhar, está tocando violão. Se você ver um músico profissional tocando violão, você vai ver que não é aquilo não, é outra coisa. Então assim, pra você chegar a um nível considerável no saxofone, você precisa também ter um contato com o instrumento, tá? E não tem como pular etapas, eu sempre falo muito sobre isso, quem é meu aluno no meu site de vídeo aula sabe disso, que eu bato muito nessa tecla. Tipo, o cara às vezes vai ter aula comigo, ele acha, ah, ele vai me passar a fórmula mágica pra tocar em sei quantos dias. Não, não vou. Não tenho ainda ela pra mim, então, o que é Elias? Como é que se faz? Estudar. Estudar o que Elias? Fundamentos. Por exemplo, se você tá iniciando, Fernando, no saxofone, você ainda não tem uma resistência na sua embocadura, uma resistência e homogeneidade na sua emissão, certo? Na questão da sua articulação. Então, você precisa praticar isso. Um exemplo. Estudos simples como esse aqui, ó. É um estudo aparentemente simples, mas se exigido dele o que é pra ser exigido, não é que ele se torna complexo, ele se torna, digamos assim, proveitoso de fato. O problema é que a pessoa vai tocar um exercício como esse aqui, quando toca, né? A pessoa vai iniciar lá, olha as primeiras edições de um metro, ah, isso aqui é besteira, tem que começar logo lá do... Vai tocar um monte de coisa. Não, isso não vai ajudar pra você nesse início, tá? Aqui, por exemplo, essa execução, se você não se atentar na articulação da língua, no tempo, na homogeneidade da articulação e das notas, tipo, você corre o risco de fazer isso aqui, ó. Ou seja, o que era pra ser homogêneo e sempre contínuo é cada vez que você executa de um jeito diferente. Aí, quando a pessoa se fundamenta com isso aqui, quando ela vai tocar uma música, um exemplo, sei lá. Vai tocar uma música como essa, por exemplo, aí a pessoa... Ela enche a música de coisas que não tem fundamento, ela não sabe o que de fato é importante na execução, porque essa que é a questão, a gente precisa entender que há vários elementos na execução que são importantes. Então, meu querido Vaguinho, acredite no que eu tô falando, fundamentos, tá? Fundamentos, nota longa, aqueles exercícios lá do início... Quando eu falo nota longa, não é só nota longa no sentido de ficar tocando só nota longa. Pegue qualquer método, que você vai ver que os primeiros exercícios, eles são todos envolvendo frases longas, notas longas, justamente pra que você trabalhe esse fundamento, pra que você possa trabalhar uma nota, por exemplo, como um sol. E essa nota, ela possa ser continuamente homogênea, certo? Ela não fica... Não. Decresce até o zero, certo? Então, minha dica pra você, pra soar melhor, trabalhe os fundamentos. Aquilo que eu já até falei outras vezes, em outras dicas, se você prezar pelo simples na hora da execução, tá? O simples, você vai fazer com que as coisas soem bem. Um exemplo, nesse livro que eu toquei, o autor da minha fé. Eu vou tocar com uma sonoridade diferente, tá? E vou usar o mínimo de ornamentos possível. Um exemplo. Enfim, independente, digamos assim, dos ornamentos ou do vibrato, repare que eu fiz uma execução muito simples, até mudei de som. E soa bem, tá? Então, às vezes a gente acha que o soar bem está totalmente ligado à pojatura, à vibrato, à som roco. E não é, tá? Se você seguir os fundamentos básicos musicais, finalização de frase, articulação homogênea, não respirar no meio das frases. Se você seguir os parâmetros básicos, você já vai soar muito bem. Você vai fazer com que a sua execução, no geral, ela tenha muita qualidade. Então, lembre-se. Agora... Obviamente, uma execução como essa tem, sua beleza tem. Mas se você for ouvir, por exemplo, o Pastor Paulo, que é quem canta esse hino, a forma de execução é muito simples, tá? Simples assim quando comparado a essa questão onde se utiliza mais ornamento. Então, você vai ouvir ali... Certo? Você pode executar isso de um milhão de formas diferentes. A questão é entender o que é importante, tá? Então, dica de som, dica para você soar melhor. Atende seus fundamentos. Nota longa, finalização de frase, articulação homogênea, tá? Homogeneidade na sua extensão, no geral, na hora de articular. Controle, tá? Controle do instrumento. Essa aí é a melhor palavra, tá? Ei, já ia fechar o vídeo? Não, não, não. Não esqueça de curtir, de comentar e também compartilhar esse vídeo nas redes sociais. E caso você queira seu nome aparecendo aqui na tela ao lado, não esqueça de apoiar o nosso canal no Catarse. Estarei aguardando você na próxima dica. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho